Olá, uma ótima tarde pra você. Seja bem-vindo ao SBT e Você. E olha, meio de 15 estamos ao vivo e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre teste vocacional, gente. Quem nunca teve dúvida sobre qual profissão seguir, né? Se você já tá na profissão certa, se você teria dom pra mudar de área, talvez. Você já parou pra pensar nisso? Então a gente vai conversar sobre isso hoje aqui no programa, porque tem muita gente que sai às vezes aí do ensino superior, do ensino médio com dúvidas. Às vezes gente que já é formado ainda tem dúvida. Será que eu tô na profissão certa? E existe o teste vocacional que muitas pessoas falam, será que dá certo? Como que é feito esse teste vocacional? Será que é simplesmente ir lá e responder um questionário? Será que é muito mais profundo do que isso? Quem que aplica esse teste vocacional? Será que realmente ele consegue descobrir qual é o meu dom, qual é o meu talento? No que eu vou dar certo? Tem muito jovem aí que pensa assim, puxa, eu tenho essa obrigação, Mira, de saber qual é a carreira que eu vou seguir, não é? Será que tem mesmo essa obrigação? Então a gente vai conversar sobre esse assunto que é seríssimo e pode aí comprometer às vezes uma vida toda, né? Agora hoje também tem o episódio do nosso reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. Hoje tem o sorteio das duplas e tá bom demais, então você não vai perder de jeito nenhum, né? Tá começando agora mais um SBT e você. E a gente vai conhecer também os prêmios do SPCAP. Você mora em Arastatuba, presidente prudente região? Então dá só uma olhadinha porque ó, quanto carro aqui você pode ganhar, hein? Preste atenção, o primeiro prêmio, um Onix Hat Joy, o segundo prêmio, mais um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio, mais um Onix pra você, e no quarto prêmio tem cinco HB20s de uma só vez. Além disso, tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 2.000,00. pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no dia 28 de janeiro, às 9 horas da manhã. E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Basta você comprar esse certificado de contribuição aqui, ó, que custa R$ 15,00 e boa sorte pra você. Agora você pensou, mira, agora você colocou aí uma pulga atrás da minha orelha. Será que eu tô na profissão certa? E o meu filho, que é adolescente, será que ele vai prestar a faculdade certa? Além de ganhar dinheiro, além de estar na profissão certa, será que ele vai ser feliz no que ele vai fazer a vida toda? Pois é. Vamos conversar com a Patrícia Mello, que é psicóloga, minha convidada já tá aqui hoje. Tudo bom, Pathy? Eu estou bem. Bem-vinda. Obrigada. Um feliz ano novo, que eu não tive esse ano ainda. É verdade. Tudo bom com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Ai, que carga pesada dos adolescentes terem que saber, depois que saem do terceiro ano, o que que eu vou seguir na vida, o que que eu vou fazer, que faculdade eu vou prestar, não é? Tanto vestibular, tanta coisa na cabeça. Isso já é um peso muito grande. E aí tem alguém que fala assim, faz um teste vocacional, pra você descobrir o que você quer, né? Como que funciona tudo isso, Patrícia? Primeiro, tem que ter essa obrigação de saber o que vai fazer? Então, o ensino médio é uma fase onde os adolescentes estão ainda formando aquilo que é certo, errado na sua vida, fazer algumas escolhas que muitas vezes não são fáceis. Muitos professores estão atentos a isso, são profissionais que sabem que aquilo que é programado pra que aconteça no ensino médio, primeira, segunda, terceira série, vai influenciar também em algumas escolhas. O que a gente tem que entender é que orientação vocacional é utilizado vários instrumentos, o teste de orientação vocacional é um dos instrumentos que são utilizados, né? E é feito de uma maneira, assim, pontual, né? Onde a pessoa procura um psicólogo, que é o psicólogo que faz essa orientação, porque é o psicólogo que pode estar aplicando esse teste. Ele tem uma formação pra isso, um conselho regional de psicologia, pra que ele possa comprar esse teste e, sim, efetivamente, se tornar ciência e científico pras respostas desses testes. Eu, particularmente, não utilizo apenas um teste de orientação vocacional. Existem alguns que você pode estar optando. Mas também testes que estão associados a ele, como testes de personalidade, de inteligência, testes de atenção, pra que entenda quem é essa pessoa e quais áreas, habilidades e competências que essa pessoa tem, pra que ele realmente possa se direcionar pra um campo de formação acadêmica. E que horas que é legal aplicar esse teste, Patrícia? Em que idade? No primeiro ano, no segundo, no terceiro? Ou alguém que já tá na faculdade, não tá sentindo firmeza, tá no primeiro ano ali, não se identificou com o curso? Em qual momento? Eu sempre falo que cada pessoa tem que ser entendida individualmente. Existem escolas particulares, inclusive as que mais se preocupam, porque possuem profissionais psicólogos dentro da escola, que se preocupam em estar fazendo um mapeamento desde a primeira série do ensino médio. Então, existem áreas relacionadas, humanas, biológicas, exatas, que fazem o mapeamento daquilo que a pessoa, as habilidades e competências que a pessoa tem, desde a primeira série do ensino médio. Existem outras escolas que não se preocupam quanto a isso, porque é uma outra linha de pensamento, que no decorrer do ensino médio, ela vai visualizar todo um contexto pra que depois ela possa escolher. Eu acredito que a partir da terceira série do ensino médio, que as pessoas possam realmente, depois de ter visto algumas coisas, de ter vivenciado, internalizado algum conteúdo, é que ela vai realmente abrir caminhos pra ela saber o que ela vai fazer. Eu falo que o teste é um dos instrumentos, porque muitas escolas, tanto as públicas quanto as particulares, elas provém que os alunos tenham vivências de conhecimento. Então, por isso que eu acho que a orientação vocacional, e muitos, até as públicas, né, os diretores, coordenadores, se preocupam com isso, e tem alguns projetos nas faculdades, nas universidades, chamada Venha Me Conhecer, que é um caminho pra orientação vocacional. Muitas vezes, os jovens que precisam de orientação nessa fase, precisa vivenciar o que é uma universidade. Estar lá dentro, verificar o espaço, se perceber enquanto cidadão, enquanto pessoa dentro de uma universidade, e conhecer instrumentos que serão utilizados na sua própria formação. Então, é uma outra forma de orientação vocacional, que não é apenas o teste. Existe um processo, o teste é feito, não só o teste em si, mas antes do teste, um prontuário a ser respondido, pra que conheça-se o perfil da pessoa. Esse prontuário, ele pode ser encontrado também com esses profissionais, e que vai mapear essa personalidade. Que tipo de pessoa que ela é, como que ela estuda, e quais áreas que ela está mais próximas, e essas áreas estarão mais próximas também, das profissões que eles poderão escolher. Muito bom. Então, você viu que é muito mais profundo do que o teste que a gente faz, às vezes, na escola. Muito mais profundo. Eu posso até dizer que incomparável a testes que você encontra na internet, que você não pode confiar de maneira nenhuma. Agora, uma das coisas importantíssimas é a dedicação, o amor, tudo que a gente coloca quando nós nos propomos a fazer alguma coisa. Eu vou contar agora pra vocês um pouquinho da história, se você não conhece, e a Patrícia vai acompanhar comigo, do Diego Marrafuz. O Diego, ele é diretor da Escola Municipal Darcy Ribeiro. Ele já veio aqui no estúdio, já bateu papo comigo. E ele está, olha que máximo, entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize, considerado o Prêmio Nobel da Educação. Gente, o vencedor receberá o prêmio de 1 milhão de dólares. É, mas não é só esse prêmio não. Você já pensou que legal receber o Prêmio Nobel da Educação? Ele conversou com a gente, ele tem uma história linda, muita coisa pra contar, e mostrou que, como eu te disse, a dedicação e o foco foram seus principais objetivos pra ele chegar onde ele chegou. Ele não imaginava, ele só queria fazer algo incrível que transformasse a vida das pessoas. Era a única coisa que ele sabia que ele queria fazer. Muito antes dele ser professor, diretor, ele falou, puxa, não sei que profissão que eu quero ter, mas eu sei que eu quero fazer alguma coisa transformadora. E ele conseguiu fazer. Vamos ver. Meu nome é Diego Mafos Faria Lima, tenho 30 anos de idade, nasci na cidade de Paranaíba e também me criei lá. Moro aqui em São José do Rio Preto desde o ano de 2002. Meu objetivo na educação era fazer um trabalho um trabalho que marcasse, um trabalho que transformasse. Só que eu não sabia, na época, eu não sabia bem o quê, né? Eu queria fazer algo revolucionário na educação. Recebi um convite pra vir juntamente com essa diretora aqui pro Darcy Ribeiro. Já quando eu cheguei lá fora, né, na escola, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me deparei com o muro da escola, ainda não era pintado, né? Eu lembro que a minha recepção com os alunos, né, eu fui fazer a entrada normalmente. Era bem o começo do ano, eles estavam chegando praticamente naquelas semanas. E eu fui fazer a entrada e aí eles começaram a pôr fogo nos banheiros, gritar rebelião, bater no portão, virar lata de lixo, jogar lixo em mim. E a minha primeira atitude foi falar pra eles que eu não iria embora e que eu queria ouvi-los. Já em julho, né, eu queria receber os alunos de uma maneira diferente, né, porque eles tinham reclamado que a escola era muito feia. Aí nós pegamos e redigimos um e-mail, né, pras escolas, pra todas as escolas de Rio Preto, solicitando às escolas que tivessem feito alguma pintura, né, tivessem materiais, restos de tintas, né, que eu ia até a escola e buscava. Só que, pra minha surpresa, eu saí com o meu carro pra buscar esses materiais. Eu recebi muita doação de tinta, de materiais. Quando eu vi, em praticamente um mês, nós tínhamos pintado a escola inteira, não só as salas de aula. Pra cada situação da escola, nós criamos um... foi criado um projeto. Era uma escola muito violenta, muito bullying. Inclusive, várias vezes, na saída, eu tive que sair pra separar brigas na porta da escola. Então, aí nós, né, implantamos aqui a mediação de conflitos, porque eu também sou aquele diretor que eu não fico só dentro da escola, né, eu ando muito pela comunidade. E tento também ajudar. Quando eu vejo um aluno se perdendo nas drogas, eu vou, converso, chamo os pais, oriento, busco parcerias pra inserir no mercado de trabalho. Então, hoje, pra mim, é muito gratificante, né, ver que eu queria fazer um trabalho na educação que transformasse em trabalho revolucionário. E hoje eu me considero assim, que foi possível. A nível nacional, nós recebemos três grandes prêmios, né, que foi o Educador Nota 10, o Educador do Ano, que ambos são prêmios da Fundação Vitor Tibita, e o Oscar de Educação, que é o troféu Fernando de Azevedo da Academia Brasileira de Educação, do Rio de Janeiro. E agora, nós estamos, né, concorrendo a esse grande prêmio, que é o Global Teacher Prize, que é o Nobel de Educação a nível internacional mesmo, mundial. E quero trazer ele pro nosso país, né, não só pra nossa cidade, mas será um reconhecimento pro nosso país também. Agora, a próxima etapa é estar entre os 10, né, e fazer esse vídeo, né, da premiação, e no dia receber os 10, ele já ganha uma premiação, né, e os 50 já se tornam automaticamente embaixadores dessa fundação, que é a VAR, que é de Londres. Então, né, recebeu a menção lá já de embaixador da educação, porque é um prêmio até voltado pra ONU, né, e... e agora na torcida pra estar entre os 10, né, e o primeiro lugar somente lá mesmo, no dia da cerimônia de premiação, que será em Dubai, agora em março. Sem o amor nada seria possível. Que lindo! Sem o amor nada seria possível. Diego, a gente tá assim, ó, torcendo por você, e depois eu quero você aqui no estúdio, seria uma honra pra você contar como é que foi essa premiação, viu? Obrigada por ter gravado com a gente. Patrícia, Diego, tá no perfil certinho ali, não é? Com certeza. Calmo, centrado, porque ele precisou desse foco todo pra conseguir todas as conquistas que ele teve. Ele tem o perfil, a personalidade para aquilo que ele desejou, né, e também uma coisa que me chama muita atenção e quero parabenizá-lo é a questão da comunidade, né, porque o educador não é aquele que só fica na sala de aula, né, é aquele, como Paulo Freire fala, aquele que transcede aos muros da escola, vai além, né, daquilo que é feito naquele momento, mas ele foi até a comunidade, e com certeza a comunidade traz pra ele uma satisfação muito grande porque ele conseguiu aquilo que ele desejava. Então ele sabia o que ele queria fazer e foi tateando, mas ele colocou o coração, né, a alma na frente, tudo vai dar certo, né? No começo ele contou pra gente aqui no estúdio que foi muito duro, porque ele não foi bem aceito inicialmente, né, muita gente foi pra cima dele dizendo que não iria dar certo, mas ele foi, ele insistiu, ele provou e ele colocou ordem, né, ele colocou o que ele queria ali, né? Pôs e caminhou, achei muito interessante. Bom, e nesse caso, Patrícia, a vida ensinou ele, né, a vida foi levando ele pro lado da educação até ele chegar onde chegou. E pros adolescentes que hoje em dia não sabem muito bem o que querem e tudo mais, e estão muito ansiosos, e se sentindo a obrigação de encontrar um caminho, como tirar essa ansiedade, como apaziguar um pouquinho o coração deles? É, nós temos que pensar que orientação vocacional é uma situação, outra situação é o sistema educacional que nós temos, que faz com que o ensino fundamental até o nono ano prepara toda uma alfabetização, autoconhecimento, uma situação de foco, de conhecimento específico. Agora, o ensino médio é pra você se preparar para uma profissão. E nós temos um sistema que nem sempre as pessoas conseguem passar no SISU, por exemplo, depois do Enem, pra nota do Enem, aquilo que ela deseja. Então, ela pode conseguir uma universidade, mas não necessariamente aquilo que ela esperava. Certo. Então, causa uma certa frustração, uma certa tristeza, muitas vezes uma ansiedade. E superar a ansiedade significa você se organizar. Que aí entra um trabalho que eu faço muito, que é a questão do acompanhamento individual. Que é onde a pessoa tem que saber aquilo que ela deseja e se organizar, né, durante todo um período pra que ela consiga atingir o que ela deseja. Porque não adianta eu desejar algo como o diretor desejou e não ter um processo de segmentos, de atitudes pra que aquilo se concretize. Então, mesmo dentro da adolescência, a família é extremamente importante, o sistema educacional é extremamente importante para que todos juntos possam trilhar um planejamento pra pessoa chegar até onde ela deseja. Muito bem. E tem muitas dúvidas, viu? A gente conversou com alguns jovens que trouxeram algumas perguntas pra gente. Vamos dar uma olhadinha na primeira pergunta pra você, Patrícia. Oi, eu sou a Lorena e eu pretendo fazer direito e eu queria saber se tem algum método pra ter certeza que é isso que eu quero. Algum método pra ter certeza que a Lorena vai se dar bem em fazer direito. Oi, Lorena. Eu vejo assim, a primeira condição desse método é essa frase que você colocou. Eu quero fazer direito. Então, a primeira coisa é você identificar aquilo que você quer. Então, quando você disse eu quero fazer direito, você já está propondo alguma coisa pra você. Então, você tem que estudar que direito é esse, quantos anos é essa faculdade, aonde você poderia estar estudando, se na cidade onde você mora, se você moraria em outra cidade, isso também interfere. Muitas vezes a pessoa passa no vestibular e não se encontra em outra cidade longe da família que ela tem. E aí ela fica com receio, fica inibida, fica um pouco mais ansiosa e acaba não passando. Então, assim, é prioridade que você conheça o curso que você está optando. O que é esse direito? Aonde trabalha? Que tipo de roupa? Aonde? Que tipo de pessoas você está, vai se relacionar quando você estiver se formando e após se formada? Então, aí você vai ter, assim, uma ideia se realmente aquilo que você está escolhendo vem ao encontro daquilo que você vai viver lá no futuro. Então, isso é muito importante, esse conhecimento, conhecer o local, conhecer, se perceber, se projetar naquela profissão. E outra, outra dica é você estudar bastante para o direito. Qual nota do Enem que você precisa? É 500? Acho que não. 700? Um pouquinho mais. Quantas horas de estudo você precisa ter para chegar naquela condição? Só as horas da escola ou aula dada, aula estudada? Esse é o caminho. Viu? Olha só quanta coisa você tem que pensar, hein, Lorena? Daqui a pouco mais algumas perguntinhas para você, tá, Patricial? Ok. Enquanto isso, eu vou te dar uma dica, ó, continuando falando de futuro, né? Vamos falar de Uniplan, gente, porque olha só que maravilha, você quer muito mais para a sua vida profissional, então você tem que começar por aqui, ó. Esse recado é o seguinte, você pode muito mais, afinal, onde você paga apenas 50 reais de matrícula e mensalidades de apenas 169 reais para você estudar com professores qualificados e uma estrutura completa. Então, você pode comparar por aí, é a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar de vida e concluir a sua graduação sem dívidas, a Uniplan é o seu lugar. Anota direitinho porque não tem pegadinha não, viu? São mensalidades de apenas 169 reais e aulas diárias para você. Então, faça já a sua inscrição que é gratuita no site aquivocepode.com.br ou ligue agora mesmo no 0800-725-0045. Venha para o Uniplan porque aqui você pode. E, ó, no próximo bloco, mais dúvidas a respeito de teste vocacional e também já começamos o nosso reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. Que delícia! Adoro! Então, não sai daí. Já voltamos com o nosso SBT e você e eu quero mandar um beijinho especial para a mamãe da Maria Fernanda e para a vovó Neide. É, ela está aqui junto com o Everson, viu? Aqui nos nossos bastidores acompanhando o programa. Um beijinho para vocês duas. A Maria é lindíssima. Eu estou muito feliz que ela está aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigada. E agora a gente vai saber os prêmios do Saúde Cap para cá, ó, para São José do Rio Preto e toda a região. Essa semana está demais. Primeiro prêmio tem um Onix Hat Joy, no segundo prêmio também um Onix Hat Joy e no terceiro prêmio também mais um Onix Hat Joy. No quarto prêmio, gente, tem 5 HB20 de uma só vez. E ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 2 mil reais. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior dia 28 de janeiro às 10 horas e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. E é só você comprar esse certificado de contribuição aqui, ó, que custa 15 reais e depois torcer junto com a sua família. Combinado? Boa sorte para você. Agora a gente está falando aqui hoje sobre teste vocacional. Como a gente vai saber aí que profissão que a gente segue, né? Muitas dúvidas. Às vezes você está numa profissão e quer seguir outra. A Patrícia está aqui comigo e ela está tirando todas as nossas dúvidas. E tem mais uma pergunta que eu vou soltar agora no ar para a gente responder aqui. Vamos lá? Oi, eu sou a Giovana e eu gostaria de saber um método para eu escolher meu curso porque eu quero cursos totalmente diferentes. Um é medicina e outro é engenharia civil. Ui! Medicina e engenharia civil. Completamente diferente. Isso acontece muito, né, Patrícia? Acontece. Acontece, sim. Existe uma grande tendência a algumas profissões em determinado momento. Muitas vezes a demanda da sociedade o que significa? Muitas vezes algumas profissões emergem, né? E fica no modismo e fica muitas pessoas querendo, às vezes, pelo salário, por uma condição melhor de vida ou por alguma fantasia ou mesmo tendo alguém que tem sucesso na família e gostaria de seguir aquele perfil daquele familiar. Mas tem que investigar o porquê que essa pessoa busca tanta essa diferença. A primeira questão, né, Giovana? Prazer aí. Que bom que você está aqui no programa. É você conhecer realmente o que cada profissão trabalha. A medicina, ela tem que ser entendida desde o perfil o local de trabalho onde a pessoa vive o estilo de vida que a pessoa vive, né? Se é no pronto-atendimento que ela vai estar trabalhando no hospital, hospital-dia. É descrever mesmo essa condição. Que tipo de área que você... Você se vê num pronto-atendimento? Você consegue enxergar as atividades diárias da medicina? Como é que você lida com a vida e como é que você lida com a morte? Como é que você lida com a saúde e com a doença? Então, é uma área da área da saúde que requer um entendimento de saber como é que você lida com tudo isso. Como é que você faz os seus enfrentamentos em relação à medicina, a esta profissão. As engenharias são mais exatas. Então, toda a formação é importante que você vá buscar dentro de uma faculdade e o que você vai estudar nas engenharias que é muito as exatas. A matemática, o raciocínio lógico. Então, essa é a condição de você ter que ver primeiro que estilo de vida que aquela profissão vai ter e o que você vai estudar ao longo de muitas vezes, não só cinco anos, mas de dez, doze anos de vida que você tem pela frente. Muito bem! E tem mais uma pergunta. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Oi, eu sou a Amanda, estou terminando o terceiro colegial agora esse ano e eu não sei se eu continuo numa carreira de modelo ou se eu parto para a biomedicina. A Amanda já é modelo, então já deve estar trabalhando, tirando uma graninha e agora, hein? Eu acho muito interessante nós entendermos que cada pessoa pode ter mais do que uma inteligência. Olha só, quem sabe ela pode fazer as duas coisas, Amanda. Você trabalhar em duas ou três áreas parecidas, né, que você vai se sentir realizada. se você tiver essa condição de você estar trabalhando em mais de uma área, você pode fazer sim. A carreira de modelo está aí, é toda uma dedicação e você pode fazer alguns trabalhos e também continuar estudando uma outra área que vai te fazer feliz, sim. Então depende da sua condição de vida, o tipo de investimento que sua família pode estar junto com você realizando e você mesma, investimento de tempo, de dedicação, entender o próprio corpo, que modelo também tem isso, né. Então eu sugiro que você entre na faculdade e faça as duas coisas. Por que não? Ai, que alívio que dá, né, quando a gente abre esse leque de opções. Existe a condição da pessoa também fazer duas faculdades, muitas vezes três. Eu conheço uma pessoa que tem três faculdades. Delícia. E se realiza fazendo três atividades. Ótimo. Então depende de cada um, tem que ser estudado individualmente. Muito bom. E Patrícia, eu vou até ali que eu vou dar um recado agora e depois eu vou voltar aqui que eu vou te fazer uma pergunta, mas vai ser uma pergunta muito gostosa. Que bom. É, eu quero ver. Ó, você aí em casa, você quer ter um sorriso bonito? Uma boca saudável? É imprescindível nos dias de hoje, né? E pode ser sonho pra muita gente, mas agora vai ser realidade porque a gente pode contar com essa clínica aqui, ó, dentista pra todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Você tá falando aí, mira, tô em crise, tô com pouca grana, não vai dar pra fazer? Agora dá sim, gente. Ó, você não pode deixar de lado seu cartão de visitas, viu? É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais, então você chega lá e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são muito capacitados e já fizeram o sorriso de muitas pessoas da telinha, ó, brilharem, viu? Fica no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações é só você ligar no 3231 1077, 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo porque agora dentista é para todos. Aproveite, tá? E anota o telefone aí pertinho de você. A pergunta que eu quero te fazer que não quer calar é a seguinte, você gosta de bolo de chocolate? Ai, eu adoro. Quem que não gosta? Mas você compra ou você faz em casa, Patrícia? Ah, agora você tá me entregando, hein, Mira? Você é uma boa boleira? Não, Mira, eu compro. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que pior que eu, ninguém é, viu? Será? Nossa Senhora, não acerto fazer um bolo de chocolate. Melhor, não acerto fazer um bolo. É. Sai tudo assim, ó. Eu preciso fazer esse curso, né? Olha, tá difícil o negócio. Tem uma gastronomia pra aprender que eu não sei fazer. Tá difícil o negócio. Vamos fazer juntas, então, viu? Patrícia, obrigada por você ter vindo hoje aqui comigo. Que coisa boa. Muito obrigada. Valeu por ter esclarecido as dúvidas do pessoal e agora eu te convido. Vamos assistir o nosso reality? Vamos lá. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Gente do céu, tá bom demais. E começa agora nesse bloco. Seja muito bem-vindo, porque, ora, esse reality é inédito na nossa região e eu tenho certeza que você vai amar. Foi uma delícia. E, ó, agora você curte comigo. Eu vou até me ajeitar na cadeira aqui. Vambora. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Oferecimento Faça Senac Rio Preto. Oito competidores em busca de um título. Serão meses de muita adrenalina. Uma verdadeira disputa de sabores. Está no ar. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Quase ninguém me chama de Patrícia. Todo mundo me chama de Pathy. E, alguns anos atrás, eu fui fazer um curso de cupcake e estou sempre treinando em casa. Mas não faço, por enquanto, nada para vender. E meus amigos, quando eu faço, adoram e sempre elogiam. Olá, pessoal. Sou a Rosana. Sou de São José do Rio Preto. Comecei a fazer bolo há três anos. No início, comecei fazendo ovos de Páscoa para a minha família. Depois, comecei a fazer bolos e estou até hoje. Faço porque amo. Meu nome é Lucas Linares. Eu sou de São José do Rio Preto. E essa minha história dentro da confeitaria, ela começou na família, né? Minha avó sempre cozinhando para todo mundo. E a gente vai aprendendo. A gente sempre está na cozinha, vai vendo. A gente quer se interessar por alguma coisa, né? Então, todas as festas de aniversário, quem quer fazer o bolo? Eu! Estou preparado e vamos mostrar o nosso melhor. Meu nome é Jéssica Rima Basmaggi. Eu sou de São José do Rio Preto. Moro aqui atualmente. Eu precisei fazer a festa de um ano do meu filho. Eu vi que era um mundo lindo, um mundo mágico, que a confeitaria é linda. Então, ali, eu fui tentar investir em cursos e procurar saber mais. E hoje, eu já estou há quatro anos com o ateliê e com a confeitaria. Meu nome é Paola. Eu sou de Ilha Solteira. Eu trabalho com confeitaria desde abril desse ano. Sou professora e resolvi ir para a grande paixão que eu sempre tive, que é a confeitaria. Ilha Solteira é longe, mas a gente vem com o melhor bolo. Meu nome é Patrícia Gama. Sou de São José do Rio Preto. E eu comecei com os bolos, né? A partir do momento que eu fiquei desempregada após o tratamento que eu tive devido ao câncer de mama. E eu gosto muito de trabalhar com bolos. É uma coisa que eu sempre gostei de comer, principalmente, bolo. Eu sou a Priscila Valério Belúcio. eu tenho 25 anos e sou de São José do Rio Preto. Eu comecei junto com a minha mãe, que é ela mais que fazia os bolos, né? Mas aí eu fui pegando pra mim. E nós duas juntas, nós foram, fomos desenvolvendo a receita. Então, a minha história é mais de família mesmo. É mais com a minha mãe. Fazer bolo é uma paixão desde criança. eu sempre pedia pra minha avó deixar eu fazer, mexia com os ingredientes dela, nem sempre dava certo. E o meu avô era confeiteiro, então acho que isso é uma herança de família, né? E eu comecei há quatro anos. Graças a Deus, tenho aí uma aceitação bacana daquilo que eu faço. E começa agora o nosso reality. Tudo bom, galera? Boa noite! Ah, sejam muito bem-vindos ao SBT e você e também aqui ao Senac, porque hoje você de casa já começa a acompanhar com a gente. Hoje vocês vão conhecer aqui, né, de onde vai sair o melhor bolo de chocolate do nosso interior. E de qual mãozinha vai ser aí, hein? Ah, muito bem. Olha, sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês troquem bastante experiência, façam amizade e mostrem o seu melhor, ok? Sejam bem-vindos novamente. E eu quero apresentar pra vocês o Diego, o Diego é responsável aqui pela área de confeitaria e ele vai ficar com a gente o tempo todo aqui. Tudo bom, Diego? Boa tarde. E, Diego, quero saber qual vai ser o seu papel. Vai ser bonzinho ou vai ser vilão, hein? Na verdade, será bonzinho, Miriam. Ai, que sorte de vocês, hein? Olha só! Meu papel aqui é de orientador. Durante a competição eu vou passar algumas dicas de confeitaria que facilitará a vida deles. Com toda certeza, a vida de todos nós, né? E hoje você também vai mostrar, apresentar a cozinha pra todos nós, não é? Isso aí. Então, vamos lá, galera? Que eu acho que tá todo mundo curioso. Bom, pessoal, agora vocês vão conhecer o espaço onde serão realizados os embates da competição. Sejam bem-vindos à Cozinha do Senac. Bom, pessoal, esse é o espaço onde será realizada a competição. Normalmente, vocês trabalharão nas praças, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de praça onde é composto por fogão, pia e bancada, tá ok? Todas as praças são equipadas com batedeira, liquidificador. O forno será um forno central que nós temos aqui a direita ao forno combinado. Então, pessoal, se vocês quiserem andar pela cozinha pra conhecer melhor, fiquem à vontade. A disputa será dividida em duas etapas. Na primeira, os confeiteiros serão avaliados nos quesitos técnicos. Quem provar ter a melhor massa, o recheio mais apetidoso passa para a fase final, onde a disputa será entre as receitas autorais. Então, saberemos qual o melhor bolo de chocolate do nosso interior. Vou passar agora pra vocês as regras de utilização da cozinha do Senac, tá? Essas regras não são só do Senac e sim do Centro de Vigilância e Sanitário do Estado de São Paulo. Então, sempre que entrar aqui no espaço na cozinha do Senac é necessário o uso de toca, tá? Calça comprida. Uma coisa que a gente vai levar muito em conta é a organização e limpeza das bancadas. Então, manter sempre o máximo da bancada limpa e organizada. Afinal, a segurança alimentar do cliente sempre vem em primeiro lugar. Dá licença? Dá licença um pouquinho? Tudo bom com vocês? Posso interromper? E aí? Quero saber se vocês gostaram da cozinha. Ah! E aí, Diego? Estão conversando aí? Já falaram sobre as regras? Já sim. Já passei todas as regras para a utilização da cozinha. Já estão cientes de tudo que vai acontecer por aqui. E sabe o que eu vim fazer aqui? O quê? Convidar vocês para o grande momento. O sorteio das duplas? O sorteio das duplas. Enfim, chegamos a um dos momentos mais importantes da nossa competição, que é o sorteio das duplas, não é, Diego? Isso aí. Isso pode definir nosso jogo, hein? Exatamente. Pois é. Vocês estão preparados? Então, vamos ao sorteio, então, da primeira dupla. Ainda hoje, hein? Ainda hoje, depois do intervalo, a gente vai conhecer as duplas das batalhas do nosso reality. Pois é, então não sai daí, viu? Mas antes, vamos dar uma relembrada aqui dos prêmios do Saúde Cap para a gente que mora em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem um Onix Hat Joy para a gente. No quarto prêmio tem cinco HB20 de uma só vez. E ainda tem os giros da sorte com dez prêmios de dois mil reais. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo dia 28 às 10 horas aqui no SBT Interior e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Basta você comprar esse certificado de contribuição que custa 15 reais e boa sorte para você. Então, não saia daí, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente continua acompanhando o nosso reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. Te espero. Já voltei, eu tenho uma dica para cuidar do seu jardim. gente, a Quinta do Verde Paisagismo. Olha que legal. É uma empresa que já está há oito anos em São José do Rio Preto, especializada em jardinagem, paisagismo, reflorestamento, que se preocupa com o meio ambiente, com a sustentabilidade e também com o bem-estar dos seus clientes. Tem a missão de criar, implantar e renovar os espaços sustentáveis, garantindo retorno satisfatório a todos os clientes e também respeitando os princípios de saúde, segurança e meio ambiente. proporcionando às pessoas e também à comunidade uma melhoria total na qualidade de vida. Para isso, são profissionais altamente capacitados que executam serviços de jardinagem, manutenção mensal, jardins comerciais, residenciais e também projetos paisagísticos, residenciais, comerciais e também públicos. Além disso, eles fazem aluguel de plantas e vasos para eventos. Então, conheça a empresa e agende um orçamento agora, porque, olha, vale a pena, um jardim bem cuidado faz toda a diferença, né? Gente, vamos agora continuar com o nosso reality? É, agora é a hora do sorteio. Esse sorteio vai definir as duplas que vão duelar na cozinha. Vamos lá! Enfim, chegamos a um dos momentos mais importantes da nossa competição, que é o sorteio das duplas, não é, Diego? Sim. Isso pode definir nosso jogo, hein? Exatamente. Pois é, vocês estão preparados? Sim! Ansiosos, né? Sim! Pois é, então vamos ao sorteio, então, da primeira dupla. Vou deixar meu olho aqui. Primeiro competidor, Patrícia Herrero. Aqui, ó, Aline. Então, a primeira dupla já está formada, a Patrícia e a Aline. Podem vir buscar os seus aventais. Boa sorte e bom embate para vocês. Obrigada! Continuando agora o nosso sorteio da segunda dupla. Vamos lá, Diego? Vamos lá! Vamos lá! Rosana! O Lucas! Passo à frente, Lucas! Então, a segunda dupla já está formada aqui, a Rosana e o Lucas. Podem buscar os seus aventais. Boa sorte, Lucas! Boa sorte, Rosana! Boa sorte, Rosana! E ainda nós temos quatro competidoras. Vamos para o nosso terceiro sorteio, mais uma dupla. Jéssica! Passinho à frente, por favor. Vamos conhecer a sua opositora, Jéssica? É a Paola! Mais uma dupla, Jéssica e Paola. Jéssica, Paola, podem vir pegar os aventais. E só para a gente cumprir o nosso protocolo, restou a última dupla e eu vou mostrar aqui a Patrícia Gama. Por favor, um passo à frente, Patrícia. E a opositora da Patrícia na nossa última dupla, a Priscila. Aqui, a nossa última dupla do nosso embate, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. E aí, Diego, gostou do sorteio? Sim, gostei muito. Acho que foi um sorteio bem justo. Vamos ter uma ótima competição. Vamos, vamos sim. e agora está na mão de vocês, né? Muito bem. As duplas já estão formadas e lembrando que estão em jogo diversos prêmios e o título do melhor bolo de chocolate do nosso interior. A partir da semana que vem, já tem bolo saindo do forno. Sim, semana que vem é o primeiro embate. É, e você acompanha tudo aqui no SBT e você. E agora, então, vamos chamar as nossas convidadas, a Aline e a Patrícia, para a nossa primeira disputa aqui, já na cozinha do Senac em São José do Rio Preto. Vamos conhecer o melhor bolo de chocolate do nosso interior. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Oferecimento Faça Senac Rio Preto. Oba! Semana que vem já tem bolo saindo do forno e tá bom demais, hein? Você não pode perder toda terça-feira aqui no SBT e você. E tem um recado importante, amanhã é dia dos aposentados e a Oralcinha Aracatuba vai prestar uma homenagem para eles, realizando amanhã, dia 24, um café da manhã especial para todos os aposentados. Então, o seu café da manhã está garantido lá na Oralcinha Aracatuba, que fica na rua Mato Grosso 595 em Aracatuba. Toda a equipe estará à sua disposição para te atender, tirar as dúvidas. São profissionais espetaculares e olha, uma estrutura fantástica, viu? E o melhor de tudo, eles assumem o compromisso de viabilizar o seu implante dentário. Para você que está cansado de usar dentadura, a ponte móvel ou então se ficou com qualquer dúvida, você pode entrar em contato diretamente com eles. ligue lá no 3607-7100, 3607-7100. Você pode entrar no Facebook também ou faça melhor, vá até a clínica amanhã cedinho, dia 24, para curtir esse delicioso café da manhã que vai ser feito especialmente para você aposentado. Oralcinha Aracatuba é a sua referência em implantes dentários. Aproveite, vai estar todo mundo amanhã cedinho esperando por você lá na clínica. Combinado? Uma hora e quatro acabou o nosso programa, fica com Deus, uma ótima tarde, aproveite, bom trabalho para você e amanhã tem mais SBT e você a partir do meio de 15. Beijo, fui!